Olá, saudações! Sou o Thomas e eu venho mostrar para vocês quais são os pincéis que eu utilizo para fazer meus desenhos no celular. Aqui eu tenho caneta Esse é o motivo por qual eu não gravo muitos vídeos no momento. Eu não estou em casa, eu estou na casa da minha tia e aqui o pessoal da cidade faz muito barulho. Eu estou na cozinha aqui na mesa para gravar esse vídeo, então vocês me perdoem, por não ter tantos vídeos. Mas eu uso o pincel, o brush caneta de mapeamento suave desbotar, também utilizo caneta de mapeamento forte, caneta de nabo suave desbotar, caneta de nabo forte suave, caneta de escola suave, eu uso esses brushes aqui para esboçar. E eu vou mostrar como eu faço cabelos. Vou fazer aqui um esboço de uma cabeça normal, de perfil. Vocês desculpem o barulho, porque eu não posso controlar isso. Não sei se vocês podem ver. Não sei se vocês podem ver... Não sei se eles são... Não sei se eles que se gostar... Não sei se vocês gostar.. Não sei se vocês gostar... Tem que ver se eles são vocês presentes... Não sei se vocês conseguem ver se eles回aratou o dinheiro lajeção. Vamos lá. O cabelo é a parte mais simples do desenho, que você vai desenhando, só tem as regras. Mechas para cabelos complicados. Aqui temos um cabelo. Cabelo com franja. Compreido. Sempre faço uma forma básica simples para vocês conseguirem fazer o modelo que vocês querem. Depois vocês colocam detalhes. Com as entradas. Cabelo social normal. Aquele cabelo estilo Vedita. Os fios do cabelo sempre estão acima dessa linha aqui. Lindo o cabelo sempre acima. Está vendo? Ficou a distância. Quanto maior o cabelo, mais alto o cabelo fica. Mesmo a cabeça raspada, vai ficar assim. E o estilo do cabelo é vocês quem determinam. Mas sempre sigam a regra de ficar sempre acima da linha do couro cabeludo. Aqui. Essa é a regra. Então, pessoal, obrigado. E até a próxima. Quando dá para gravar um vídeo de novo. Tchau. Tchau.